Oi meninas, olha só quem tá aqui! Vovô! Gente, ele tá olhando pra luzinha. Gente, não pode mais ver um cabelo, ah Maria? Quer puxar cabelo e morder. Vovô! Gente, ele tá com uma força de dente grande. Olha aqui pra vovó, olha! Ai menina, quer olhar não. É vovô! Cadê o bebê da vovô? Cadê o bebê da vovô? Cadê vovô? Mamãe! Oi! Meninas, ai, 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 puxou o cabelo. Meninas, vamos começar mais um vídeo hoje, né, para o nosso canal. Se você é novo ou nova por aqui, não esqueça de se inscrever, deixar o seu like, comentar e compartilhar, né, meus amores, pra todo mundo. Então meninas, o vídeo de hoje vai ser, gente, eu vou fazer uma organizaçãozinha ali na sala, mas o Alexandre vai me ajudar, porque a gente vai mexer com coisas pesadas, então eu não posso tá empurrando só, né? Quando eu tô só, eu empurro só, porque eu só tenho móvel, mas ele tá em casa, ele me ajuda. A gente vai botar a minha, vai tirar o rack. Gente, o meu rack, ele tá todo se desmanchando, com bastante cupid, se desmanchando. Então a gente tem que tirar, porque é muito, tem que ter muito cuidado, né, pra não cair aquela televisão. O que a gente vai botar lá na sala, gente? A gente vai botar a cômoda diluída. Eu sei que vai ficar alta a televisão pra gente assistir, mas vai ser o jeito, né? É melhor evitar, né, algum problema lá, do que deixar aquela, o rackzinho, que aquele rackzinho faz anos que eu tenho, foi que eu ganhei de uma amiga minha. E, meus amores, antes disso eu fui lá na rua, disse que você tá de avisar, fui comprar algumas coisinhas que a Luiza tava precisando de material escolar. Ela tava precisando também de uma bolsa, só que, gente, a bolsa é tão cara demais, eu não vou comprar mais de cem reais. Ainda tava na promoção, gente, lá em Leonardo, de cinquenta e pouco, mas não vai dar pra mim comprar agora, não. Comprei um materialzinho, algumas coisinhas pra ela, eu vou mostrar. E quero fazer também umas casquinhas de pastel, gente, aquelas casquinhas de massa de pastel, porque a Lulu pede muito, ela gosta bastante. Às vezes eu compro um pacotinho, mas um pacotinho é cinco reais e vem pouquinho, então é melhor fazer em casa, fazer ela caseira, que, ó, rende bastante e fica mais gostoso, né? Então, vamos lá, que eu vou ainda fazer essas casquinhas, fazer um monte de coisa. Vou mostrar aqui o materialzinho, o que eu comprei pra ela, porque ainda faltam bastante coisa, gente. Então, bora lá. Olha só, meninas, que eu comprei pra ela, ela já tirou do saquinho. Comprei essa reguinha aqui, gente, eu ia comprar daquela normal, só que a Lulu só quis dessa. Não cabe nem nem na bolsinha dela, só que, como ela é de plástico, opa, ela é de plástico, a gente pode fazer assim, né? Ó, ela tirou do saquinho. Comprei uma caneta pra mim, gente, que eu preciso fazer, é, antes de eu, de eu, editar o vídeo, eu preciso fazer o título, anotar tudo, as tags, tudo, né? E eu tava sem caneta aqui, eu tava fazendo com os lapins dela. Comprei esse lapinho, esse lápis, lapinho não, lápis pra ela, ó, ela quis de coração, tão lindo. Ela escolheu essa, esse apontador, já tinha um, mas escolheu outro, só porque que é da minha, né? Aí, gente, ó, comprei uma coleçãozinha pra ela, gente, ó, coleçãozinha da pequena pra ela. E, meninas, eu não deixo a Lulu fazer a ponta de lápis, nem coleção, não, porque se ela fizer, ela estraga tudo. Tipo assim, quebra bastante. Comprei essa bolsinha pra ela, essa bolsa foi de, de, ai, Lulu tirou o preço, mas eu acho que ela foi de 17 reais. Ela, porque lá na escolinha dela, tão pedindo uma bolsa que tenha espaço, pra ela, eles, como eles são pequenininhos, tem muita dificuldade pra tá, né, pegando as coisas, se a gente comprar uma bolsinha pequena. E essa tem bastante espaço, tinha outra lá, do mesmo preço, que ela só era o zip, então ela tinha mais espaço, só que Lulu queria, porque queria levar essa. Aí, eu deixei ela trazer essa. Aí, meus amores, ela tem alguns lapinhos ali, que foi a professora dela que deu, tem bastante lapinho aqui. E, ainda, eu vou ver se tem mais lá dentro da caixinha que ela colocava lá, olha, esses lapinhos, bastante lapis aqui. Então, esses lapis, eu vou fazer a ponta, aí, tem ainda borracha, tem tesourinha, cola, vou fazer a ponta, aí, afinar mais um pouco essas pontas, pra poder colocar aqui na bolsinha dela. E eu vou logo fazendo isso, é, pra depois a gente organizar ali a sala. Tchau, tchau, tchau. Menina, já organizei a bolsinha dela, ó, ficou bem cheinha a bolsinha dela. Gente, eu queria tirar isso aqui, só que o Lulu disse, né, era pra tirar, não. É, depois eu vou comprar, tem esse pegadorzinho aqui, ó, pra coisa a mais, eu ainda acho pequenininho pra, pra ela abrir. Então, depois eu vou comprar um chaveirinho maior, pra ela não ficar com tanta dificuldade. Porque, como eles são pequenininhos, gente, tem dificuldade pra pegar isso aqui e abrir, né. Depois eu compro pra colocar na bolsinha dela, né. Olha como é linda essa bolsinha, tá vendo? E agora, meus amores, vamos fazer a mudança. Ai, gente, desculpa. Vamos fazer a mudança ali na sala, tá bom? Meninas, olha só. É. Mamãe, o rack que a gente vai tirar vai ser esse, gente, ele tá bastante cheio de cupim embaixo, tá esfarelando. Então, a gente tem muito medo dessa tela não cair, né. Então, a gente vai tirar, porque ele já é antigo, sabe, muito antigo mesmo. E a gente vai colocar a comida de luz aqui. Vai ficar alta? Vai. Mas vai ser o jeito, né. Então, vamos começar a fazer agora. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu e mãe Eu, Lorena E Luísa e Lulu Lulu quando tinha o cabelo grande Aí, ó Dei os pontinhos lá na cortina Ficou melhor, gente, fica mostrando, mas não tem nada Melhor do que ficar arrastando no chão E sujando Lulu tá ali Samuel tá aqui, já mijou duas vezes ali no chão Ô vovô Você sabia que não pode fazer esse Um som não, na hora que vovô Lá vai se são, pode não, vovô Gente, ele fica olhando pro flash Não pode fazer xixi Tá fazendo aqui de novo Não pode, vovô Vovô Não pode Não pode, vovô Não pode, vovô Não, vovô Gente, ele fica grilando com o flash Aí, gente, a plantinha ficou Como ficou linda, gente, minha sala Ficou bem organizadazinha, tá vendo? Agora Como eu já finalizei Eu vou Vou sair pra ir lá na rua, gente Pra comprar a massa Gente Eu não sei se eu vou fazer ainda os Os Lá nem eu botando ele Pra ficar sentada aí Eu não sei se eu vou fazer ainda o Meninas Eu não sei se eu vou fazer os É, como é que se diz? Os salgadinhos, né? De massa de pastel Eu acho que eu vou comprar a massa Aquelas massinhas que vem nos pacotinhos Pra fazer uns pastéis Vamos ver se vai dar certo Se o dinheiro vai dar, né? Eu vou lá na rua agora E vou olhar o preço Porque aqui no mercadinho Não tem aqui perto de casa Não tem Então vamos na rua agora Meninas Mas olha só Vamos começar a fazer nossos pastéis Né? A Alexandra vai me ajudar Ei Deu oi Não abra agora não Porque senão vai descongelar Desde primeiro a gente Cortar aqui Gente, a gente vai fazer só de presunto De presunto não comer ou não? Lulu dando tchau Pizza, né? Queijo de manteiga E presunto, gente Comprou só um pacotinho de cada Porque é tudo caro Mamãe, daí Lulu quer comer o queijo Quase todo, gente Aí não vai, né? Ó, aqui tem orégano Vamos tirar isso aqui, né? A Alexandra vai cortando Corta aí Qualquer Todo jeito Pateadozinho Ou Pequenininho E a gente vai A Alexandra vai fechando Vai botando ali Eu já coloquei O óleo pra esquentar, gente Deixa eu mostrar onde tá o óleo Olha, meninas O óleo tá aqui esquentando, ó Eu acho que vou desligar, né? Gente, eu já tá Eu vou desligar, né? A Alexandra, você quer melhor Porque a gente vai demorar É essa A gente vai demorar um pouquinho, né? Então vamos pra lá Gente, Lulu é espertinha, ó Olha, deixa eu ver, Lulu Pegou um inteirinho Não foi, Lulu? Lulu já é pouco Tem nadinha não, mãe Eu gosto de queijo Ela é louca por quê, gente? Essa mal tá gritando lá, né? Aí, meninas A gente ainda vai comprar Que suco, né? Pra fazer suco Ou que suco Peraí, meu Pelo peito aqui não Ou que suco Uns dois maracujás Pra fazer um suco Melhor a fruta É, né? Ah, eu vou botar uma vinha pra gelar Suco artificial na bola E aí, eu vou botar uma vinha pra gelar E aí, eu vou botar uma vinha pra gelar E aí, eu vou botar uma vinha pra gelar Meninas, olha só Já terminou de cortar, né? Alexandre, ficou bem picadozinho Rendeu bastante, gente Gente, Lulu Quer comer todo o recheio? Em outro lugar maior Não pode ser aqui, não? Não, porque aí eu vou botar os pastéis Que já tiver feito Deixa eu pegar uma vasilha rosa ali Peraí ainda Olha, menina Essa vasilha aqui é maior Que aí vai dar pra mexer direito, né? A gente vai colocar o orégano, gente Pra misturar aí, né? Tivesse coente, hein? Pra a gente cortar bem picadozinho E milho verde Ficaria mais deliciosa Vou botar o orégano O queijo, Lulu, comeu quase todo, meninas Olha só Aí, eu gosto de queijo Agora, eu vou botar o orégano Olha, gente A gente parou de gravar Tá bom, né? Gente, a Alexa não vai sair ali Que tem uma pessoa chamando ele Eu vou mexer aqui O vizinho, gente Tá chamando ele ali Ui Ia derramando Lulu Ô, Lulu Deixa de ser espírita, Lulu Não, Lulu E a que vó tá aqui olhando também Ela tá aqui pegar com a mãozinha Vó Ei, vó A gente lê, Lorena Vovó Terminou de tomar um bombom, vó E eu quero um partel, vó Eu quero o meu partel Eu quero o meu partel, minha vó Eu não ri olhando pra essa luz, vó Gente, ele fica olhando pra essa luz Do celular e não ri de jeito nenhum Tá mais orégano, né? Então tá bom Tá mais um pouquinho, gente Eu gosto de comer muito orégano Porque mexe aí, Lorena Tá um gostinho muito bom Ó, gente Esse é o potinho que eu tinha ganhado Pronto, agora vamos começar a fechar A fechar Lorena, você vai até botar ele ali pra fechar, né? E fechando eu vou segurando o celular Gente, Lorena vai fechando aqui Enquanto o Alexandre vem Posso cortar? E eu vou segurando o celular Bota o mexer É, bota o mexer Gente, deixa eu falar aqui uma coisa A segredita é que eu vi na internet um dia desse A menina, ela fritou o pastel com esse plástico Ela falou que era comestível Entira não, Lulu Só que eu não confio não, gente Eu morro de medo A gente tira quando vai fritar Tá bom Um instantinho aí, sim Eu ia comprar a damassinha pequena Se eu tivesse comprado pequena A gente tinha se arrependido Porque eu acho essa daí já pequena Aí, gente O Alexandre não pegou um gato Tá fechando aí com a mão E depois passa esse aqui Esse negócio que eu tenho, ó Faz tempo que eu tenho ele Quando eu fazia meu salgado Vamos ver se vai dar certo Se Lorena vai conseguir fechar Pera aí, meu amor Eu vou embutando Tente fechar com ele Não, agora não Pode deixar o plástico Só tira na hora que for fritar Bota de força Não, assim não, Lorena A gente tá com a retilha Não, Lulu, não tira agora, não Bota de força Tem que botar a força Se não ele vai se abrir E vai perder Passa de novo Porque se ele se abrir Nós perdemos o pastel Com força, Lorena Com força, Lorena Não, direito Eu tenho força Ó, mamãe Eu tenho força Mamãe A gente vai começar a fazer Terminar aqui E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto